Mais uma empresa de compartilhamento de patinetes elétricos e bicicletas está chegando ao Brasil, a Lime. A primeira cidade a receber os equipamentos será São Paulo e por enquanto apenas os patinetes elétricos estarão disponíveis. O lançamento está previsto para o próximo dia 2 de julho e claro que nós do Olhar Digital vamos estar lá para acompanhar. A Lime é uma das companhias de mobilidade urbana mais populares nesse ramo no exterior. Ela já está em 26 países e em mais de 100 cidades. A empresa possui um aplicativo próprio para Android e iOS para ativação e uso dos patinetes. Existe ainda a possibilidade de integração com a Uber, que investiu pouco mais de 335 milhões de dólares na Lime em julho do ano passado. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Obrigado.